Como foi cursar 4 anos de ciência da computação? Fala galera, eu sou o Bruno, eu tenho 21 anos e comecei a faculdade em 2019. Eu entrei no curso sem nenhum conhecimento prévio de programação, isso não importa tanto. Aliás, a ciência da computação é um curso extremamente generalista e se você acha que vai entrar e só vai ver desenvolvimento de software, pode tirar o seu cavalinho da chuva. A computação é um ramo da matemática, então já espere bastante cálculo em sua grade curricular. Além disso, o curso abrange todas as áreas de tecnologia da informação e comunicação, ou seja, tanto de redes de computadores quanto a gerenciamento de banco de dados e até, claro, desenvolvimento de software. Cabe ao aluno escolher e se especializar em uma área da sua escolha. Gostou desse tipo de conteúdo? Considere se inscrever nesse canal ou seguir esse perfil. Tamo junto e é só o começo!